Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer este delicado colar de flores de jeans velho. Eu vou começar pegando o meu jeans. Eu estou usando uma barra de uma calça. E para fazer os meus círculos eu vou usar como molde uma moeda de um real. E vou fazer vários círculos pela calça. E como vocês podem ver, a barra da calça é dobrada, então a hora que eu cortar já vão sair dois círculos por vez. Agora chegou a hora de formar as flores. E eu vou pegar, colocar um pinguinho de cola quente bem no centro do meu círculo. E vou fazer uma dobra ao meio. E depois uma segunda dobra. Vai formar mais ou menos um X ali. Isso que vai dar o formato da nossa flor. Eu vou deixar alguns círculos sem dobrar. Para eu fazer a base das flores. E para começar, eu vou colocar um pouquinho de cola na pontinha daquelas círculos que eu dobrei. E vou colar bem no centro e de pé. Lá naquela círculo que eu não dobrei. E vai ficar assim. Agora para finalizar a flor, é só ir colando as dobraduras em volta. E assim ela já ficou bonita. Mas se vocês quiserem dar mais um toque nela, é só colar uma pedrinha, ou uma pérola, ou uma miçanga, ou o que vocês tiverem. Cola no centro para fazer o miolinho da flor. E agora no jeans que sobrou, eu vou montar elas para formar o meu colar. Mas vocês podem usar onde vocês quiserem. Eu vou usar para fazer o colar, duas correntinhas. E vou colocar uma de cada lado. Agora que eu já sei como eu quero elas coladas, é só colar. E para poder fechar a minha corrente, eu vou colocar um fecho em uma das pontas. E agora com cuidado, eu vou cortar em volta das flores. Muito cuidado para eu não cortar a correntinha nessa hora. E para finalizar, eu vou colar as flores uma na outra, para não ficar molenga caindo. E está aí, finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.